Olá, brasileiros do Brasil! Não! Tá bom, não. Olá, humanos do planeta Terra! Também não. Então, faça melhor. Fala, galera do YouTube! Uuuuh! Eu sou a Cintia Senec. Eu vim para os Estados Unidos, aqui em Nova York, para fazer um programa de quatro semanas. Um intercâmbio através da agência STB. Eu sou a Jéssica Senec e vim para os Estados Unidos para participar do programa AuPair. O programa AuPair, simplesmente, é um programa que traz meninas maiores de 18 anos para ter experiência aqui com crianças. Um trabalho como babá. Para você que tem vontade de morar fora, de aprender inglês em outro país, então assista esse vídeo, que hoje nós vamos dar todas as dicas para você que tem essa vontade, que tem esse sonho. Então, venha cá! Sonhe com a gente! A minha experiência no inglês foi muito legal. Eu estudei inglês por quatro semanas em uma escola chamada Kaplan, Brasil. Ela fica num prédio chamado Empire State. É o maior prédio dos Estados Unidos. Tem uma vista lindíssima. Gente, às vezes eu estava lá na aula e assim eu não ficava... Eu não sabia se eu prestava atenção na professora ou se eu dava uma olhadinha lá embaixo. Eu ficava meio em dúvida, sabe? E é muito engraçado esse negócio de intercâmbio porque você começa a fazer amizade. Fiz amizades com o francês, com o italiano, com o chinês, com o japonês. Na primeira semana, eu era ajudada pelas pessoas. As pessoas que mais sabiam, me ajudavam e me ensinavam palavras. Aí na segunda semana, aprendíamos juntos. Aí na terceira semana, chegavam mais alunos, chegavam mais pessoas de outras nacionalidades que sabiam falar menos que eu. O meu intercâmbio, eu vim pelo programa AuPair. Você tem direito a uma bolsa de 500 dólares. E você pode escolher, se você quiser fazer um curso de inglês também ou qualquer outro curso, é você que escolhe. É uma questão pessoal. Eu trabalho 45 horas semanais, então geralmente é umas 8, 9 horas por dia. Enfim, tudo é inglês. Aqui é 24 horas. A experiência é 24 horas em inglês. A primeira diferença que eu vejo entre o meu intercâmbio e o intercâmbio da minha irmã é que o pré-requisito para eu entrar no programa de AuPair foi que eu precisava, pelo menos, saber me comunicar. Então, eu fiz um teste de inglês na agência. É um teste nível básico. Eles só querem que você saiba conversar com a família, que você saiba entender o que eles estão pedindo para você. Porque, enfim, você já vai chegar aqui morando na casa deles. Então, não tem como você chegar não sabendo nada. Quando eu cheguei aqui, eu também tive contato com pessoas de várias nacionalidades. Por quê? Na primeira semana, a gente tem um treinamento aqui para quebrar esse gelo, que é essa diferença cultural. A gente vai passar um ano numa nova família, morando na casa dessas pessoas. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa aprender. Nesse treinamento, eu conheci meninas de vários lugares do mundo. Eu fiz amizade com tailandesa, com japonesa, com mexicana, colombiana. E já comecei a aprender, já no treinamento, coisas novas. De vários países diferentes. Você tem que ser corajoso. Você veio até aqui, você vai fazer esse intercâmbio? Então, capricha, tira esse medo de você e entra com tudo. Entra com tudo e mergulha de cabeça que não tem erro. Você vai aprender. Estar aqui é errando. Porque você não sabe falar a língua, tá ligado? Porque as pessoas aqui nos Estados Unidos estão acostumadas com estrangeiros. Principalmente em Nova York. No começo, eu não falava nenhuma palavra sequer. Então, aí eu fazia mímica e a pessoa superentendia o que eu estava querendo. E as pessoas aqui têm paciência. Conforme vai passando o tempo, você vai pegando uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Vai se acostumando com a língua. E você junta, aí você vai se acostumando. Sabe, você vai se acostumando. Então, assim, eu com duas semanas, eu consegui já entender muita coisa do que estava sendo dito. Porque eu saía de manhã e voltava à noite somente para casa. Então, toda vez que eu saía da aula, eu saía o quê? Eu saía em busca de treinar o que eu estava aprendendo. Então, eu saía da aula, eu entrava num restaurante, eu parava num parque e começava a treinar as frases que eu aprendi de manhã. Para quem não vem morar fora por simplesmente ter medo de não conseguir se comunicar e não conseguir falar, eu indico sim vir fazer o intercâmbio. É uma experiência que te evolui, te torna uma outra pessoa. E eu indicaria para minha irmã, que no caso, está fazendo também. Por que eu não fiz o mesmo programa que minha irmã escolheu para fazer? Eu, no Brasil, era estagiária, eu não tinha como juntar um dinheiro bom para fazer um intercâmbio de um porte tão grande. E o programa de AuPair, ele traz essa possibilidade. É um custo baixo comparado a outros intercâmbios. Você vem para trabalhar, então você tem o retorno do seu investimento em pouquíssimo tempo. Em menos de um mês de trabalho, você já tem esse retorno. Eu terminei o meu intercâmbio de quatro semanas e eu escolhi Nova York por ser uma cidade em que eu sempre sonhei em estar, em morar, em viver, por ter essa rotina maluca. Por exemplo, agora, deixa eu ver que horas são. Agora são 1h45 da manhã. Não para de passar pessoas. Em todo lugar. Tem até uma carruagem. Tem uma carruagem passando aqui do lado. Tem pessoas de todas as nacionalidades possíveis passando aqui. Então, assim, essa é uma cidade que não para. Nunca. Nunca. O metrô funciona 24 horas. A cidade funciona a qualquer momento, em qualquer lugar. Que é diferente da minha experiência. O programa te permite escolher a família. Mas a família também tem que te escolher. Então, várias famílias entram em contato. E você tem que responder se você quer ou se você não quer. Então, de repente, há três cidades diferentes. Você pode escolher. Ah, eu queria ir para Nova York. Então, eu vou escolher a sua família. Eu não escolhi pela cidade. Eu escolhi pela família. Eu gostei muito deles. E eles moram em Ohio. O bairro que eu moro é um bairro bem tradicional. As crianças brincam pelo quintal. Brincam com os vizinhos. Vão para os parques. As pessoas são muito próximas. Os vizinhos trazem portas na sua porta. Os vizinhos trazem presentes quando as crianças nascem. Que fofo. É fofo. É diferente daqui. Aqui é uma coisa mais afastada. Meu maior medo foi a questão da adaptação. De ficar longe da família. Afinal, é um ano fora. É um ano longe. As coisas acabam... Enfim, todo mundo vai evoluir. Mas eu acho que a experiência fora da sua zona de conforto te faz evoluir muito mais. E eu gosto também que aqui a gente tem a oportunidade de conhecer lugares diferentes. De viajar. Aqui é tudo muito fácil. É muito fácil você ir para outras cidades. É muito fácil você conhecer novos lugares. Novas paisagens. Tem coisas que eu não gosto. A comida. Infelizmente aqui eu não gosto muito. Eu gosto de viajar, de conhecer novas pessoas, de conhecer o diferente. O diferente do que eu sempre vivi. A STB, que é a agência que nos trouxe para cá, ela cuida de tudo para você. Ela cuida desde a sua acomodação, desde qual família vai receber você. Se você vier como um intercambista para estudar, a STB vai cuidar da sua acomodação. A STB vai cuidar do seu seguro, porque você tem que vir para os Estados Unidos com o seguro. Gente, aqui, uma dor de cabeça que você tiver e você precisa ir para o hospital, você vai gastar muito dinheiro. Quem tiver dúvida, pode clicar no link que vai estar aqui embaixo do vídeo, que é a agência de intercâmbio, a STB. Aqui embaixo também vai estar o link da escola que eu estudei, a escola chamada Kaplan. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um direct para a gente no meu Instagram ou no Instagram da Jéssica, que a gente pode ajudar com vocês. A gente tem os destaques também do intercâmbio, a Cintia tem no Instagram dela, eu tenho no meu. Vocês podem acompanhar todo o processo, desde que a gente desembarcou até hoje. E é isso, um beijo para vocês e fiquem com Deus. É isso. Obrigada STB, valeu Kaplan! Eu escolhi... Por que eu não vim estudar como a minha irmã fez? Por que eu escolhi o programa... É um coelho que imita um papo. partial singing... Qua... Quaa... Qua... 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 Quaa... Qua... A CIDADE NO BRASIL